O que é o deputado Pedro Cacá do Podemos? A todos os telespectadores da TV Assembleia. Muito obrigado pela deferência, deputado. Assunto da mais alta relevância, o projeto de lei 659 de 2017, do Executivo, que trata da reorganização societária da Sabesp. As pessoas entendem como é o funcionamento de uma empresa pública, que tem metade do seu capital pulverizado até em Bolsa de Valores, e a outra metade, o detentor é o governo do Estado. É possível que a maioria da população simplesmente pague uma tarifa d'água e sequer saiba como é distribuído o dividendo no final do ano, deputado? Na verdade, é uma tarefa muito difícil, pois a população não tem conhecimento da estrutura jurídica. Acho até que, se soubesse tão bem, inclusive a parte administrativa, eu creio que a realidade como nós estamos hoje no setor do esgoto, do fornecimento da água, talvez estaria muito mais claro. Sim, muito melhor do que está hoje. Aliás, é atrás desses capitais, justamente atrás de novos capitais, que a empresa está pretendendo mudar a sua razão social. Ela deixa de ser uma SA ou passa, o conjunto das ações da Sabesp passaria para uma holding. O senhor também poderia explicar, aliás, boa parte dos deputados sequer sabe qual é o funcionamento de uma holding, uma empresa que seria detentora das ações da Sabesp, que hoje são do governo do Estado. Então, a holding tem e mantém o controle desta empresa, qual a Sabesp vai fazer parte, e estabelece normas. E aí que vem a preocupação, se algumas regras, que é fundamental no serviço que a Sabesp propicia hoje para a população, se será preservada. Com relação à necessidade do capital, eu não vejo nenhuma dificuldade de compreender. Afinal de contas, esta grande empresa, que atende praticamente 367 municípios paulistas, é de uma grandeza fenomenal. E por isso também o desafio não é pequeno. E aí, a necessidade do capital não me parece ser difícil a sua compreensão. O que paira é como esse modelo irá afetar as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Bom, o presidente da Sabesp, Gerson Kelman, esteve nesta casa, em audiência pública e, posteriormente, prestando contas, explicando a mecânica, essa mudança de criação de uma holding para os deputados da oposição e para deputados governistas. Ainda há muitas dúvidas quanto, qual vai ser o desenho desta holding. Outras holdings funcionam no Brasil, são cabeças de empresas que, às vezes, estão com ações subscritas em nome de famílias, às vezes são grupos, são ações pulverizadas no mercado. Mas, no caso da Sabesp, que era uma empresa, que é uma empresa pública, que metade do capital, aliás, 50,3% das ações estão na mão do governo de São Paulo, nas mãos do governo de São Paulo. Eu quero saber do senhor se há muitas dúvidas com relação à entrada de capitais. O que isso pode mudar no perfil da empresa no tocante a investimentos? Então, veja só, a questão da água é uma questão, praticamente, tarefa do Estado. Função princípio é do Estado. É, função princípio é do Estado. Mas o capital privado, ele busca os seus interesses, não está errado, que é a busca do lucro. É preciso saber se este confronto, que é servir, tarefa do Estado, não vai ser, digamos assim, contraditório, na medida que a política desta holding não estiver afinada com aquilo que é o papel princípio do Estado. Na sua visão, no seu conhecimento, como é tratar de uma empresa que tem metade do capital do Estado, que tem que cumprir, digamos, a função social. Levar água tratada até as torneiras, coletar e tratar os esgotos. E que não venha dar lucro para esse setor, pelo menos para os menos favorecidos. E, do outro lado, metade do capital na mão de empresas que precisam prestar contas aos seus acionistas e querem, sim, os lucros e dividendos das suas ações. Então, olha só a dicotomia. Uma perna vai para um lado e a outra perna para o outro. E aí, pode ser que não tenha, na medida que não esteja claro, a maneira pela qual essa organização societária que dar-se-á com essa mudança, se não estiver claro, de repente pode ficar prejudicado aquilo que é exatamente o dever do Estado de atender, principalmente, aquela comunidade ou as pessoas com a carência que nós entendemos que faz parte do nosso universo. Mas é justamente por conta dessa carência, dificuldade de universalização dos serviços, que esse projeto chegou a essa Casa de Leis. Para que a companhia tenha mais capitais, que possa fazer investimentos e antecipar esse passivo de muitos anos, de décadas, se pode falar, em termos de saneamento, em termos de água tratada para as pessoas. Veja só, esta é a argumentação que foi feita pelo presidente da Sabesp, inclusive também pelo secretário dos Recursos Hídricos. Mas é preciso saber se esse discurso, se efetivamente acontecerá na prática e quais são as garantias que serão dadas à população para que, de fato, isso aconteça. Porque, veja só, nos últimos 30 anos houve uma explosão demográfica, principalmente nos grandes centros urbanos e aí muitos ocorreram através de assentamentos que não são regulares. E essa população, por exemplo, não tem. Está à margem dos serviços públicos, das urbanidades. Exatamente. Ali a Prefeitura não pode levar ao asfalto porque é área de manancial. A Sabesp não pode levar água e as pessoas perfuram poços ou fazem os chamados gatos. A iluminação pública não existe, a iluminação que chega também por meio de gatos, ou seja, tem uma dificuldade do poder público dialogar com essa população que está à margem das cidades. Exatamente o seguinte, independente de eles estarem ou não na legalidade da ocupação, eles existem e existe, portanto, um problema social. Aí, como é que uma empresa que tem necessidade de prestar conta aos seus acionistas através de uma realização de lucros e, consequentemente, os dividendos, como ele vai encarar essa situação que praticamente ele não vai ter retorno nenhum, se não, inclusive, gasto. Ele vai ficar praticamente com resultado negativo. Sim. Mas faz parte do Estado. Nós vivemos numa realidade que é, claro, os grandes centros e, principalmente, por exemplo, na grande capital. Aliás, na capital e na grande São Paulo. Grande São Paulo. Nós temos na periferia várias ocupações, assentamentos e que é preciso prover, porque água também é saúde. Sim. E a água... E foi justamente esse o argumento usado por Gerson Kelman, o presidente da Sabesp. 44 milhões de habitantes no Estado de São Paulo, 20 milhões aqui na região metropolitana e o desafio maior é não poluir os mananciais, onde existe a captação de água servida e distribuída pela Sabesp. Ele até falou do sistema Guarapiranga e Billings também. Ou seja, a população já está ali assentada, não há como retirar um milhão de pessoas no entorno das represas. O que fazer? Se eu não tenho recurso para tirar, não posso levar água de qualidade para essas pessoas, aí também é quase um jogo de empurra. Não faz porque não está regular, não regulariza porque tem as ligações aí que não estão oficializadas, vamos dizer. Então, a barreira, no caso do direito administrativo, no aspecto jurídico que impede a Sabesp levar por essas razões, acaba tendo mais uma outra barreira, que é da ordem econômica, da razão dos investidores que precisa e quer os resultados. E aí, portanto, vai ter mais uma barreira. Então, é necessário deixar claro que essa universalização do tratamento da água e o fornecimento de água seja garantida com esse novo modelo. E ela tem investido pesado buscando água em outros sistemas. Eu dou o exemplo aqui da PPP do Sistema São Lourenço. A produção da Sabesp já não abastece. São Paulo tem rios de cabeceira, tem uma população concentrada aqui e junto às cabeceiras dos rios, deputado Pedro Cacá. Portanto, não tem água suficiente. Ele disse que aqui, se for dividir pela população, é árido, né? É menos água do que tem no Piauí, né? E para distribuir para essa população tão grande. Por isso, a necessidade de buscar em outros sistemas, seja a transposição do Paraíba do Sul aqui para o Sistema Cantareira, seja a obra que está buscando água também lá no São Lourenço. Mas também como trazer mais água? A população não parou de crescer ainda. E a Sabesp depende única e exclusivamente das tarifas. Perfeito. Aí que está. Então, a princípio, eu não sou contra a Sabesp buscar, né? E o governo do Estado de São Paulo, que na realidade é a majoritária, com 50,3% da participação societária, né? Buscar recursos e todos os recursos possíveis. Mas, de fato, nosso modelo, né? Pelo qual trilhamos nos últimos 30, 50 anos de política econômica, na questão, inclusive, urbana, né? Eu vejo, por exemplo, que em 1979, quando foi aprovada a Lei 6766, né? Que tornou-se muito duro a forma pela qual parcelava o solo urbano, ao invés de proteger a população, acabou deixando a margem e por isso que cresceu bastante essas ocupações. Então, toda vez que o Legislativo toma uma decisão, através de um projeto de lei, ou aprovando essa que o governador está nos remetendo, tem que ter muita consciência dos impactos que isso causará a médio e longo prazo. Então, nesse sentido, eu não sou contra a busca de novos recursos, ou mais recursos para alcançar esse objetivo. O que me preocupa é, será que a população esta que está à margem será devidamente protegida? Vai ter algum tipo de benefício? Nem benefício. Será que será alcançado aquilo que eles, nesse momento, não têm? Eu vivo, por exemplo, a realidade, principalmente a periferia de São Paulo, aqui na região leste de São Paulo, e tem bairros lá que têm mais de 30, 50, 100 mil habitantes, maior que muitas cidades do interior, que não têm uma rede de água, de esgoto. Ou seja, necessariamente todo esse esgoto acaba drenado ou empurrado com as chuvas para as galerias de águas pluviais e vão parar necessariamente, ou na represa Billings, ou na represa de Guarapiranga. É, e assim por diante, comprometendo, inclusive, todo o ecossistema. Eu acho que é um problema, hoje, a tarefa, a administração pública é uma tarefa muito difícil. Outra chaga também é a poluição difusa das cidades, que acaba sendo canalizada, deputado, para os nossos rios, né? O próprio presidente da Sabesp também reconheceu que é vergonhoso o estado dos nossos principais rios, que podiam ser os cartões postais da cidade de São Paulo, o Tietê e o Pinheiros. Quanto tempo ainda a gente vai suportar tanta sujeira, tanto mau cheiro nas margens destes dois rios? Isso já é um trabalho de conscientização, não só de ação política, mas também de conscientização. Veja só que os países como o próprio Japão, a Inglaterra, a Europa, os rios, 50 anos atrás, eram extremamente poluídos, quase tanto quanto nós temos hoje no rio Tietê. E hoje, inclusive, saiu uma reportagem recente da Coreia do Sul, que foi amplamente divulgado, que as pessoas passeiam, chegam até pescar. Eu estive, por exemplo, em Londres, como lá em Tóquio, e você vê peixes e pescadores pescando, coisa que aqui ninguém pode imaginar fazer algo do jeito. O senhor que esteve em Londres, deputado Pedro Cacá, viu o Tâmisa, que já foi tão poluído quanto o Tietê, renascer? Sim, inclusive não faz tanto tempo. Eu creio que foi na gestão da Margaret Thatcher, que teve todo um trabalho, e, portanto, eu creio que, se a memória não me falha tanto, mas não tem 30 anos. E, veja só, é possível, mas também teve uma educação, uma educação coletiva, social, porque, realmente, a tarefa não depende só do setor público, é de toda a sociedade. E o exemplo e a experiência do Japão? O senhor conhece lá, inclusive, eu tenho que dizer aqui que o Japão, os mecanismos de fomento do governo japonês, ou seja, tem recurso japonês aqui no programa, no projeto Tietê, que já está na terceira ou quarta fase, se não me engano, ou seja, por que tantos anos ainda para a gente vai ter que esperar para ver esses dois grandes rios, Tietê e Pinheiros, despoluídos? São fases, são bilhões gastos aí e, até hoje, os rios parecem que é desalentadora a situação dos dois. Olha, é, mas, porém, eu continuo com esperança e com fé, porque, na realidade, nem o mal perdura para sempre. E penso eu que isto, um dia eu ainda sonho, talvez não ainda em vida, mas que meus filhos ou netos consigam até nadar no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, e por que não? O senhor é um otimista. Deputado, eu queria saber também do senhor sobre a questão também desse tempo, né, quando fala da universalização. Se fala aqui na capital, por exemplo, para chegar água de qualidade, esgotamento tratado, o esgoto sanitário coletado e tratado em 2028. Então, a grande discussão é essa. Se os recursos chegarem, há quantidade suficiente, esse prazo pode ser, digamos, encurtado. E, se encurtado for, ele pode poupar vidas. Bem disse aqui o presidente da Sabesp, também o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, que cada real investido em saneamento proporciona economia em saúde pública. Questão de internação, de crianças com problemas de saúde aí por conta de doença de veiculação hídrica. É verdade. Inclusive, veja só, em outros países que conseguiram fazer essa mudança, a água potável está na torneira e hoje não é o que acontece no nosso modelo. Principalmente, né, aqui em São Paulo, é difícil você acreditar que da torneira você esteja tomando uma água 100% livre de qualquer infecção. A pureza, a infecção. A pureza, a coisa da sorte. Embora eu tenha certeza que os gestores da Sabesp são todos responsáveis, mas tem limitação. Eles garantem a qualidade, mas também reportam que a rede é muito antiga. Tem tubos aí, inclusive de amianto, com 50, 60 anos. E, por conta desta rede muito antiga, a perda física chega a 20% do total produzido. Se pegar também a perda comercial, mais 10%, 30% da água produzida pela Sabesp vai literalmente pelo ralo. Então, além dessa água que vai literalmente pelo ralo, nós temos também aquela água de reuso que praticamente pouco se aproveita e que deveria utilizar principalmente para os setores da indústria que perfeitamente poderia minimizar. Até para uso doméstico também, né? Uso não nobre, não potável, ou seja, para lavar um chão, lavar carro, para regar planta, precisa ser água com flúor ou água com cloro, né? Que sai da torneira da Sabesp. Mas eu falo assim, uma produção industrial, certamente que nós teríamos a economia da água que serviria para o uso da população, destinando inclusive para aqueles que não precisam necessariamente, mas que são grandes consumidores. Eu acho que é um setor significativo. Inclusive, há três meses atrás eu estive visitando a unidade aqui da Sabesp e conversei lá com os dirigentes da importância de fazer o aproveitamento dessa água de reuso. Sim. Deputado, ainda sobre a questão da água e a segurança hídrica, ou seja, a água chegar com qualidade da estação de tratamento até a torneira final no consumidor. Eles alegam também em alguns programas o Se Liga na Rede, no caso de esgoto, e o Água Legal para que as pessoas tenham a ligação, digamos, oficial da Sabesp, inclusive com direito a uma conta, uma conta social, vamos dizer, de 15 reais. Pelo menos isso assegura também para o consumidor a cidadania. Ele com uma conta, com endereço, com o CEP, ele pode tomar um empréstimo, né? Ele falou dessa situação também que acontece. Se a água não chega em quantidade e qualidade na torneira, é porque ela tem no meio do caminho um percurso aí obscuro, ou seja, as pessoas perfuram a rede, fazem ligações clandestinas. Essa é uma realidade que todo mundo, todo mundo não, aqueles que conhecem a periferia sabem muito bem. Talvez até uma questão de sobrevivência. Eu vejo, por exemplo, na Vila Bela, no Mundo das Pedras, no Parque das Flores, estou falando de bairros que eu conheço e ando. Zona Leste. Zona Leste, né? Que realmente não é porque tem a intenção maldosa de subtrair a água, mas sim da necessidade de sobrevivência e que talvez um ou outro extrapole, mas a grande maioria da população, aquelas que vieram como migrantes, fugindo talvez da seca da região Nordeste, aqui chegaram na Esperança, não têm acesso a uma boa habitação, ocuparam esses territórios e precisam sobreviver. Então, esse desvio de água ocorre muitas vezes dentro de uma realidade que todos nós, que vivemos a região, sabemos muito bem. Bom, o presidente da Sabest também falou sobre troca de hidrômetros. Os hidrômetros também são antigos e, para quem desconfia que a perda só alcança o lado do consumidor, ele diz que também é o lado da empresa, porque ele não faz o registro real para ser cobrado. Então, deveria haver um esforço grande para a troca dos hidrômetros, para que haja mais justiça na cobrança da tarifa. Também diz que a tarifa é bancada pelo consumidor, ou seja, o Tesouro Paulista não entra com um centavo de financiamento da companhia. Como fica agora no conjunto de forças? Caso o governo não consiga sócios para essa hold e tenha que aportar mais capitais, como é que fica? Pois é, esse é um problema que não é só o Estado de São Paulo, Brasil como um todo. Veja só a questão dos ajustes fiscais ou do déficit fiscal, tanto falado. Não tem recurso, né? Não tem recurso. Ou a gente precisa aprender a fazer uma gestão com mais eficiência, ou saber arrecadar mais, que isso é uma política que contraria seguramente a população, é uma medida impopular. Mas ontem, na entrevista com o secretário de planejamento, e vai entrar logo mais, talvez, em pauta, que é, aumenta a cobrança de tributos ou não? Ninguém aguenta mais pagar impostos. Pois é, deputado Pedro Cacá. No país onde se vive uma grande recessão. Ainda bem que parece que a economia está dando alguns sinais de uma mudança de curso. Bom, outra coisa também como desafiadora para a Sabesp, seja sob o guarda-chuva de uma holding, ou seja, como está uma sociedade anônima, são as praias do litoral. São 307 praias, 883 quilômetros, 16 municípios para levar água. Lembrando que esses municípios triplicam, quadruplicam a população em temporada, nas férias, e a Sabesp não tem como levar água de qualidade para todos os munícipes e todos os turistas que buscam essas praias, deputado. Essa é uma outra realidade. Sem estar na época do verão, da alta temporada, Já estamos com dificuldade, veja só a Baixada Santista. Sim, sim, sim. E também vive o drama não muito diferente da região metropolitana. Sim. Tem muita gente lá que não tem o acesso devido. E aí, quando vem a alta temporada, muitas vezes você é obrigado a ficar no chuveirinho bem comedido, porque, do contrário, você não tira a água. Não tem água na torneira nem no chuveiro. Nem no chuveiro. Deputado, ainda a fala do presidente que eu queria cotejar com o senhor, o presidente da Sabesp, Gerson Kelm, ele fala que uma hold, ele explica, seria uma plataforma para outros produtos correlatos, como a questão do saneamento ambiental, ele diz, a coleta de resíduos, a coleta de lixo. Porque o lixo acaba sendo drenado, acaba chegando ao córrego, acaba chegando até a captação, onde existe a retirada da matéria-prima da Sabesp, ou seja, piora a condição dessa matéria-prima, se gasta mais para limpar essa água e entregá-la na torneira do consumidor. Ou seja, há quem diga, e a oposição vai fazer esse trabalho, dizer, mas a Sabesp já não entrega nem água, ainda vai querer coletar lixo. Como é que o senhor vê esse argumento? Veja só, eu tenho uma posição contrária ao que a oposição colocou, porque, se for assim, a gente está sendo fatalista e não acreditando em uma melhora. Veja só, novamente, tomo a liberdade de falar para o meu público e ao público, os telespectadores da Lespe, da TV Assembleia, que recentemente foi tema lá no Japão que lixo é luxo. Ou seja, 97% de tudo você recicla, vira adubo, enfim, vai para a natureza apenas 3% ou 2,4% de todo o universo que se diz lixo aqui. Sim. E qual é o desafio deles? É chegar a 100%, não é? Ora, nós estamos muito longe dessa realidade. Ou seja, estamos trabalhando mal os nossos resíduos aqui. Aliás, eu até tomo emprestado aqui uma expressão japonesa. Sim. Motainai. Motainai. Quanto desperdício, não é? Quanto desperdício. Eu, que venho também da área agrícola, porque meus pais vieram do Japão para ser produtor rural, eu usei muito resíduo, tanto aqui de São Paulo, como também de Brasília, resíduos que servem perfeitamente para a adubação, principalmente naqueles que não têm os metais pesados. O NPK. É, NPK seria as grandes, mas eu digo assim, metais pesados que comprometem... Ah, que não tenham os metais pesados, exatamente. Metais pesados que comprometem a saúde pública. Então, por exemplo, lá de Brasília, a Caesb tem um material que é de graça e é desperdiçado, jogado fora. É o que diz aqui o presidente da Sabesp também, no caso dos resíduos, ele fala do lodo que sai das estações de tratamento de esgoto, que podem gerar biogás, que esse queimado, esse biogás, pode gerar energia e abater a conta da Sabesp é de um bilhão por ano. O senhor sabia disso? Sim. Um bilhão de conta de energia elétrica. Eu não sabia a dimensão de um bilhão, mas eu sei que é perfeitamente possível transformar isto em energia como fertilizantes. Sim. No caso do resíduo sólido, do lixo, que também pode ser queimado até para baixar, diminuir o volume e depois encaminhar para aterros, mas ele também pode gerar energia, né? Existe a cogeração aí da biomassa que poderia servir para abater essa conta enorme e baratear o custo da tarifa de água, deputado. Para encerrar, só temos um minuto. E isto não é novidade, porque nos países que conseguiram alcançar esse modelo tecnológico, faz exatamente isso que a Sabesp está propondo. Portanto, eu não tenho nada contra capitalizar. A princípio, não tenho nada contra a nova estrutura que eles pretendem dar. Apenas penso que, nesta casa, temos que estar discutindo também, salvaguardando aquelas pessoas que mais precisam, para que, então, o progresso seja democraticamente distribuído para todas as partes, para o bem do nosso país. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Alespe, deputado. Um prazer conversar com o senhor. Eu agradeço. Muito obrigado. E vai aqui um agradecimento especial para todos aqueles que me acompanham. Quero estar aqui dentro de espantado, cumprindo com o meu papel. Obrigado a todos. Sucesso, deputado. Eu conversei com o deputado Pedro Cacá, do Podemos. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência. Obrigado. 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 Obrigado.